Música Esquece rapaziada, começando o dia como? Ó, rapaziada tá aí, solzão 40 graus, mas nós tá aí ó Cadê a barraca? Então pode pegar, pode pegar Pode pegar, pode trazer, vai agora Pode trazer, pode trazer Pode trazer, não vai montar É não, pode Eita Os meninos começaram o dia como? Cego, louco, vi Matheusinho aí, mais um combatente abatido É isso, time dos casados, parabéns Agora eu tenho por time sem camisa, galera Aí, já era, pra esquecer tudo Ó, os meninos tá evoluindo no rolê, viu a estrutura Você é louco?